O MSX teve uma tonelada de jogos lançados, principalmente no Japão, que era seu maior mercado. Dentre eles, verdadeiras pérolas, como os dois primeiros jogos da série Metal Gear. Que outras séries importantes que você lembra aí que começaram no MSX? Ah, bicho, pra te dizer assim, de memória, assim, Grádios. Não tem nem o que falar. O primeiro Grádios do MSX não é exatamente muito bonito, tá? Eles fizeram ali o possível que dá pra fazer num cartilho de 128K. Mas a série tá muito bem representada no MSX, eu diria. O Salamander do MSX é meio esquisitinho, tá? Ele não é exatamente... Ele não é o Salamander exatamente do arcade, porque eles fizeram uma adaptação e uma porção de coisas. Mudaram algumas coisas que, em relação à versão de arcade, a versão do NES, por exemplo, é um pouco mais fluida, assim, né? É um pouco mais... Não é o que eu vou dizer aí. Eles fizeram com o Salamander de MSX o que fizeram com o Double Dragon 2 do NES. Entendeu? Ele se tornou um jogo diferente. Não é um jogo ruim, mas ele é um jogo que não é exatamente o que você tá habituado a ver. Pô, eu prefiro o Double Dragon 2 do NES do que do arcade. Não, com certeza. Eu acho que eu, você e todo mundo, né? Mas o... É, não, é. Com certeza. Mas foi uma... Uma... Um fato que, assim, eu acho que não dava pra fazer aquilo. Com o hardware disponível, sabe? Eu acho que não dava pra fazer. E eles nem tentaram. Eles apontaram pro outro lado e eu achei que ficou legal. O que mais que nasceu na MSX? Cara, tem a série do... Não é bem uma série, né? Tem um jogo, dois jogos. Que são o Penguin Adventure e o Antarctic Adventure, que eu acho muito legal. E surgiram ali e não saiu pra... Não, não. O NES tem. O NES tem em Antarctica Adventure, se eu não me engano. Tem, tem sim. Ah... Com certeza, Aleste. Aleste. Aleste, cara. Puta, Aleste e Zanac. É... Que nasceu na MSX e foi. Assim, puta no sucesso. Ahn... Que mais? Tem... Tem mais uma porção de coisas que eu lembro, mas eu tenho certeza que mais ninguém jogou, entendeu? Então... É. É, Metal Gear, né? É, o Metal Gear... Metal Gear, a gente já falou até na própria pergunta, que você tinha caído. Falando nisso, tá tudo certo aí, Ed? Tá tranquilo? Que tal me sentindo? Tá inteiro? Aliás, o Metal Gear tem um... O Metal Gear tem uma coisa engraçada sobre ele, né? Diz a lenda que o Hideo Kojima, quando foi fazer o Metal Gear, ele não queria fazer um jogo de... Stealth Action, assim, de você ir escondidinho e matar os caras, assim. Não, ele queria ter feito um jogo, tipo, contra. Era um tiroteio, assim, um negócio pra você sair correndo e matando todo mundo. Só que no MSX sumia Sprite, né? Você tinha limitação de hardware dele, você não podia colocar muita coisa na tela. Então ele teve que forçadamente fazer o jogo virar um jogo pra você se esconder, ir no cantinho ali e tal, e matar o cara escondido e tal, porque o MSX não aguentava. E isso inaugurou um giro. Então, pô, só aí é uma, né? Sem querer. É, sem querer virou um, pô, virou um puta sucesso, né, cara? Quantos jogos tem, assim, hoje em dia, né? Então, pô, o próprio Assassin's Creed e os jogos atuais pegam dessa fórmula que foi um incidental, assim, foi totalmente ocasional. É isso aí. Bom, agora o Ed vai lembrar de um monte de franquia da Konami, que deve ter nascido no MSX. Fala aí, Ed. Bom, Parólios nasceu no MSX, o primeiro, acho que é exclusivo do MSX. Bom, tem Space Mumble, pessoal do MSX. O que mais? É, o seu som tá um pouquinho baixo, Ed. Melhorou agora? Tô usando o microfone de mesa, né? Aí, melhorou, melhorou. A pergunta foi, jogos exclusivos do MSX ou o que nasceram do MSX? É, são grandes franquias, séries importantes que começaram no MSX. Ah, certo. Bom, fora os da Konami que já foram citados aí, tem, tô até com uma cola aberta na página. Teve muitas empresas que fizeram jogos no MSX também, né? Por exemplo, a Square, teve... O Aliens. É, o Aliens, teve o Final Fantasy, teve o Dragon Quest. Teve o Cheveos, teve a série Ys. Ys. Eu tô tentando lembrar essa, Ys. É verdade. Ys. Teve uma outra série que... Sorcerian, Shaq, o que mais? Tem o Undeadline também, que saiu pra outros computadores mais tarde. Tem uma opção, cara, de jogos que apareceram primeiro no MSX. Puyo Puyo é um deles. Posso fazer um adendo aqui? Pessoas, joguem Undeadline. Por favor. É, Undeadline é... É, é... Tem no Mega Drive, tem no X-108.000, tem no MSX. Joguem, é bom. O... O Castlevania nasceu no... No MSX, ou ele nasceu no Famicom Disk System? Olha, eu tenho quase certeza que eles saíram no mesmo ano. Eu não sei qual que saiu primeiro. É, é, eu vi aqui. Os dois nasceram em 86, mas... É, o do Famicom Disk System veio em setembro. Mas o do MSX eu não consegui a data. Eu tenho a impressão que o do MSX veio primeiro. É, o do MSX, eu acho que o do MSX veio antes, com o nome de Vampire Killer. E depois eles marretaram ele no NES pra virar o Castlevania. Acho que esse nome Castlevania nem existiu no MSX, se eu não me engano. Ó, olha só. É, segundo o GameFacts, ele... O do Famicom Disk System veio quatro dias antes. É praticamente lançamento... É, praticamente lançamento simultâneo dos dois. É, o interessante é que os jogos são bem diferentes. Muito mito. Quatro dias não, foram 34 dias. O do MSX veio no dia 30 de outubro e o do NES no dia 26 de setembro. É, os jogos são bem diferentes, né? O do MSX tem uma pegada um pouco mais com uma coisa de RPG, assim, de mapa, né? De PHI e tal. A versão do Nintendo é mais um arcade direto, assim. Não tem muita... Cara, eu não acho não. Eu acho que é a mesma coisa. Até pelo sistema de jogo, né? O do NES usa scroll, né? O do MSX usa sala por sala, né? Não, mas... Acho que a diferença é bem considerável. É bem versão mesmo, né? São versões distintas. Apesar de terem sido os dois programados pela Konami. De verdade, principalmente por causa do hardware, né? Esse lance do scroll aí é... Tinha um problema... Eu lembro que o ColecoVision tinha problema. O MSX não tem problema em scroll, né? Tem. Mas... Tem, opa. O MSX tem problema grande em scroll. Mas, assim, eles conseguem ultrapassar esse problema, né? Tem vários jogos que tem scroll no MSX. Tem recursos, mas... Não é uma coisa que a indústria pegou, não. Eles preferiram fazer as gambi mesmo e... Eu não sei te explicar exatamente a razão, Mas o MSX hoje, ele só tem scroll via hardware vertical. Horizontal, sei lá por que, não foi implementado. O scroll horizontal no MSX2, quando não era feito alguma programação em separado, ele era feito da mesma forma que era no MSX1. O que acontecia? Eles pegavam a página de caracteres de texto e faziam os desenhos ali. Eles mexiam essas páginas um caractere por vez pra esquerda ou pra direita. É por isso que o scroll é tremido, sabe? E é assim que eles conseguiram bolar um jeito de fazer o scroll no MSX funcionar. Horizontal, pelo menos. Bom, então com certeza foi pra burlar essa... Burlar não, pra não ter que se meter nesse problema do scroll que eles fizeram essa versão diferenciada aí pro MSX do Castelvon. Até o contra, o MSX é tela por tela. De repente, se tivessem feito pra 2 mais em vez de ir pra MSX2, mas não fizeram. Então, ficou assim. E aí Tá. Transcrição e Legendas Pedro Negri